No encontro foram apresentados os dados fundamentais para a contratação de empresas interessadas em elaborar os projetos básicos para executar o projeto que está orçado em 521 milhões de reais A obra é uma obra que vai impactar diretamente a área da feira da Manaus Moderna e da feira da banana sem mexer na estrutura deles atualmente Na verdade a gente vai fazer uma espécie de avanço ali na orla para fazer uma estrutura de cais que seja variável ao longo do tempo na pior cheia, na pior seca, como a gente já sabe as variações aqui da cidade a engenharia já planejou isso Para o setor de comércio e lojistas, será um marco na infraestrutura hidroviária do estado Nós vamos dar velocidade, o custo vai ficar menor e quem vai receber na ponta lá, no nosso interior todo, vai ter um produto mais barato O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, destaca os incentivos do governo federal para o estado e como a construção de uma obra dessa dimensão afeta de forma positiva Se nós melhorarmos, portanto, a questão da dignidade humana a questão social, a questão da humanização, do recebimento desses passageiros nós vamos dar mais dignidade a esse processo tão importante de prestar saúde pública a esse povo Como é uma obra que vai envolver técnico e preço, os prazos legais que estão previstos a gente estima que na segunda quinzena de setembro a gente já esteja assinando o contrato e aí é uma obra, um contrato de 30 meses é uma primeira fase de estudos e projetos que tem que ser aprovado o projeto básico executivo para a gente aprovar e depois iniciar a obra isso mais ou menos de projeto dura de 4 a 5 meses e aí depois a obra é praticamente 24 meses 2025 a gente já espera já essa obra estar em andamento e aí E aí